Esse é um filme de 1913, um período anterior à consolidação do que chamamos de cinema clássico. Mas já nesse exemplo, podemos notar dois pontos significativos para a popularização do cinema. A capacidade de reproduzir o movimento e a articulação da montagem em continuidade. Nesse caso, a tela exerce o papel de janela do mundo, criando uma ilusão fluida e atraente que nos faz mergulhar na história, nos projetando nas personagens e nos espaços. Assim, a gente se encanta mais com o universo ficcional do que com a técnica de como essa história é contada. Isso é o que podemos chamar de transparência. Agora, vamos saltar para o século 21. Tá bom? Tá. Tá ótimo. Nessa cena, temos o primeiro encontro de Ana e João em uma videolocadora. É uma situação que poderíamos presenciar no nosso dia-a-dia, mas nesse caso é uma obra de ficção, roteirizada, encenada, editada e reapresentada em uma superfície plana de duas dimensões, que chamamos de tela. Perfeito. Agora você já é uma cliente oficial do Cartoon Videos. Então tá, obrigada. Vou dar uma olhada. Toda essa situação foi produzida com o intuito de parecer real, de ter verossimilhança e nos cativar por suas personagens e narrativas. A técnica utilizada deve ser invisível, transparente. Após a Primeira Guerra Mundial, o cinema hollywoodiano começou a ser dominante. Solidificou-se o que chamamos de narrativa e linguagem clássicas. A finalidade dos grandes estúdios norte-americanos era de contar histórias que atraíssem o público e oferecessem uma fluidez técnica e ficcional. O objetivo até hoje é de atrair e cativar de maneira confortável, sem criar muitos questionamentos. Podemos compreender melhor essa intenção por meio das palavras de Ismael Xavier. Tudo nesse cinema caminha em direção ao controle total da realidade criada pelas imagens. Tudo composto, cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos meios de produção dessa realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é parecer verdadeiro. Montar um sistema de representação que procura anular a sua presença como trabalho de representação. Dessa vez, vamos acompanhar o segundo encontro entre Ana e João. E você está fechando aqui já? Aham. São quase dez horas já. É... Eu vou sair com os amigos agora. A gente não sabe ainda onde a gente vai. Acho que dá uma volta. Beber alguma coisa. Você não quer vir junto? A cena é montada com trocas de olhares em planos e contraplanos. Os enquadramentos respeitam a centralidade das personagens que usam figurinos condizentes com a situação nesse cenário cotidiano. As atuações são naturalistas, combinadas com luzes e sons que também parecem reais. Todas essas técnicas nos fazem acreditar no romance que surge, pois foram controladas para imitar a realidade e criar ritmo narrativo. No filme de Lewis Weber, mesmo com um século de diferença, também conseguimos perceber uma certa construção que busca transparência. Nessa cena, vemos a mulher tirando o bebê do berço. A montagem entre planos articula a movimentação da personagem entre diferentes cômodos e a presença de alguém à espreita. Assim, mesmo não possuindo som sincrônico e atuações que nos pareçam realistas, a montagem em continuidade nos mostra de maneira fluida o deslocamento entre espaços, o encadeamento e o paralelismo de ações. Conseguimos perceber uma utilização semelhante desse dispositivo em encontro. Na cena da festa, João está perdido entre as luzes e a música alta. Para fugir do local, ele vai ao banheiro. Mesmo que os dois ambientes tenham sido gravados em locais e horários diferentes, a coerência na junção entre os planos, com música reverberando a continuidade de luz e da movimentação do personagem, nos fazem crer que pertencem ao mesmo tempo e espaço, criando a mesma sensação vista em suspense. É perceptível que alguns elementos dos filmes são diferentes, as cores, o som não sincronizado, a duração dos planos, os tipos de enquadramentos, as atuações. No entanto, o princípio de ambos continua o mesmo, proporcionar uma impressão de realidade e uma fluidez narrativa. Percebendo essa semelhança técnica e conceitual, podemos definir transparência como o procedimento de controle de diversos aspectos do filme com o intuito de fazer com que o espectador se concentre na narrativa, e assim ignorar o aparato que nos faz acreditar nessa contação de história. O ato de crer nessa realidade montada não anula a consciência do espectador de estar vendo um filme. Na ficção, uma espécie de acordo é selado. Estamos dispostos a entrar na história, se emocionar, rir, chorar, tomar um susto, etc. É o que chamamos de suspensão da descrença. É por causa desse pacto entre obra e público que ao final de encontro nós conseguimos comemorar o beijo entre Ana e João, achando que os sentimentos expostos foram verdadeiros. O verdadeiro não é exatamente real, mas é certo que em algum momento de nossas vidas ficamos tão vidrados com uma história na tela do cinema, que no fim do filme tomamos um susto nos lembrando que aquilo que assistimos não é a realidade. Isso acontece porque a maioria dos filmes são transparentes. E aí